E aí galera, beleza? Estamos iniciando nosso terceiro vídeo aqui galera da nossa série, nosso terceiro episódio Essa é verdade, nosso terceiro episódio aqui da nossa série de Car Mechanics Simulator 2018 E essa é a minha oficina galera, dessa vez a gente está com um Audi Galera, eu peguei ele, digamos assim, no vídeo passado, quando eu finalizei eu peguei ele Porque eu estava com medo de ele sumir E está aqui, galera, com certeza isso aqui é um Audi A3 cara Eu ainda não publiquei o último vídeo, então não sei se vocês comentaram se é isso Mas velho, isso aqui é um Audi A3 sedan É, certamente é isso Vamos lá galera, vamos ver aqui Não, modo de vista não, eu quero mover o carro Aqui, elevador Beleza, elevador Ah, vamos tirar aquela print né galera Claro, vamos tirar uma print aí Aqui ó Show, show, show Print zona aqui do Audi Só que não aqui que bate reflexo né cara É aqui mesmo, que é print para thumb né galera E esse carro, ele está falando que está com problema no freio Aqui ó, print de pastilha de freio, pinça, módulo OBS e disco de freio Só que a gente tem que ver qual disco é né, então vamos erguer esse carro Erguer somente um estágio, já está bom Aí, ok Vamos para o módulo do... aí ó, já está na cara aqui Vamos desmontar Não Desmontar peça Beleza Aos poucos estamos pegando jeito galera Acho que episódio 50 por aí A gente já está pegando o jeito do negócio E galera, para quem está comentando Mano, faz lata velha Faz essas coisas Galera, tudo no seu tempo mano Não dá para a gente fazer lata velha agora não galera Porque... né Como que a gente vai fazer sem dinheiro Bem que eu queria, já está com dinheiro Ai tudo mais aqui Mas já está fazendo isso com vocês Mas mano, vamos... Vamos aos poucos Vamos aos poucos Eita, feinha o negocinho hein cara Não, montar não cara Desmontar Eu só quero ver aqui Cara, tem um negócio que é para você... Aqui, examinar Ó, aqui no caso é só a pinça de freio Então Vamos desmontar essa peça Não cara Desmontar Não cara, mas... Não Galera, está embaçado Até pegar o jeito desses modos aqui cara Beleza Legal jeito dos modos não né Eu enfim acertar o negócio Tá, beleza Deixa essa aqui sem a pinça Deixa assim mesmo né Porque aqui é só isso que vai ser trocado Aqui vai ser... Deixa eu colocar o modo desaniminar Cadê aqui ó É, aqui é a pastilha de freio Então tem que desmontar Tô vendo que vou ter que desmontar todas as rodas né Cara, o som dessa pneumática é muito massa Acho que é pneumática o nome que fala Dessa... Dessa máquina de gerar aí Beleza A pastilha de freio é retirada Agora vamos pra parte de trás Ah, tá tranquilo galera Tá tranquilo o problema desse aqui velho O outro lá O... Né O último vídeo lá Deu um probleminha na questão Falta de manjamento De um espanhol né Ó, essa daqui tava de boa Essa aqui não precisa de nada Então já... Opa, já vou montar já Não precisa de nada aqui Já vamos montar Show Não dá nada né cara Desmontar à toa faz parte cara Faz parte Dá uma checada rápida aí Aqui a certeza é o disco de freio Exato Disco de freio e pastilha de freio Olha aí Ah moleque Tão pegando jeito Tão pegando jeito do negócio aqui Aos poucos só vai velho Galera Eu curto muito o CMS galera Eu joguei muito o 2015 Quero jogar muito esse daqui cara E conto claro Com o apoio de todo mundo aqui nessa série Beleza Ok Agora vamos aqui List Eu preciso comprar Duas pastilhas de freio Uma pinça Módulo Tá, beleza Cadê o computador? Aqui o computador Vamos lá Galera, eu vou comprar as peças aqui Cadê não? Acho que não é aqui né cara Aqui, freios Vamos procurar tudo por freio aqui Aqui ó Módulo do ABS Galera, quase que eu comprei o negócio errado Velho É o módulo do ABS 700 conto cara Cê é louco Pinça de freio É duas Beleza E cadê pastilha aqui? Pastilha de freio também duas Ok Eu acho que é isso né velho Eu acho que é isso Espero não tá esquecendo nada Vamos já pro módulo do ABS Aqui que já termina tudo Vamos lá Módulo de montar Módulo do ABS Beleza Eu não vou vender galera Essas peças velhas Eu vou esperar o teu negócio Que eu vou aprimorar com o tempo Por exemplo, todos os CMS é assim Lembra que esse é Que eu vou aprimorar com o tempo Que é reformar galera Tá tendo que reformar as peças Isso vai Né Vai me auxiliar bastante Que eu vou poder restaurar as minhas peças Tá, esse negócio eu acho que não precisa ser novo né Não tava lá que precisa ser novo Mais uma coisa adicionada no game né Já vamos montar a roda aqui Que tá ok Cara, o som dessa pneumática é muito massa velho Show A roda de trás que precisa trocar Ah, o disco de freio Acho que eu não comprei Montar Exato Disco de freio Eu não comprei o disco de freio Sabia que alguma coisa eu ia esquecer de comprar né Aqui ó Disco de freio é o comum 70 pila É, até que é carinha essas peças aqui né galera Vamos lá Modo de montagem Não cara Montar Ok E eu não passei de level ainda galera Pra mim passar de level É lá ó 152 e 307 lá ó Eu tenho que chegar a 307 pra eu estar trocando de level Passando de level no caso Beleza, ok Sim Maravilha Mais uma roda ok Maravilha, colocar a roda também Será que vai dar tempo de fazer dois carros nesse vídeo galera? Vamos fazer dois carros nesse vídeo Show Agora essa roda aqui já foi também Aqui Bacana Vamos lá Modo de montagem Não cara Pastelho de freio Pastelho de freio nova É, nem sei se vai dar tempo de fazer dois carros Dois carros nesse vídeo não mano Aqui É impressão minha Ou eu não precisava comprar duas pinças de freio É Vai fi Ah, aqui primeiro Depois aqui Tá Não precisava ter que comprar duas pinças de freio Mas não dá nada velho Já, já foi O cliente fica Fica feliz aí Não dá nada mano Aqui Show E foi Foi, foi Vamos ver aqui agora Coisa list Tudo ok cara Olha só que beleza Ganhamos 200 600 pila Não Não deu 600 pila Deu 500 E alguma coisa Cara Olha o módulo do ABS Como é caro velho Nós temos 925 Você é louco Muito caro Muito caro Mas vamos lá velho Nem que esse vídeo fique aí Longo Foi Mas a gente vai pegar mais um carro nesse vídeo Ah O celular pode atender aqui É Sem fio o negócio Poxa mas Outro aqui com É só sistema de freio cara Tá Vai esse aqui Vai esse aqui mesmo Aqui ó Acceptar Vai Aceitar carro Beleza Olha só esse carrinho Mas é Né Vamos lá de novo Aqui Ah Já tô pegando Pegando um pouco do jeito do negócio aqui galera Mais um pouquinho a gente vai aprendendo cara Novamente Deixa eu ver as peças Pinça de freio Pinça de freio e pastilha de freio Isso aqui vai ser rapidinho cara Então bora Vamos lá no modo examinar Cara É a pinça de freio desse danado aqui cara Então vamos embora Opa Não 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 Vamos desmontar Vou botar esse cara aqui também Quer dizer A pinça não Essa aqui é a pastilha de freio Beleza Eu tenho que lembrar pra colocar a velha aqui de novo né Modo examinar Cara esse modo examinar galera é a melhor coisa do mundo Ó Cara essa roda aqui Tá ok Não preciso mudar Esta daqui Tem tudo pra tá feinha a situação ali Mas Não Ó lá Lá do outro lado Já vi Já vi que o problema tá aqui ó Já vou até Já vou até Nossa Já direto Já vou até desmontar Porque eu vi que A treta está nessa roda Cara É a pinça de freio aqui né Deixa eu cancelar Deixa eu ir pro modo examinador Nossa Aqui é tudo Aqui é o É o conjunto aqui Pinça mais pastilha Beleza Já vamos lá comprar duas pastilhas Uma pinça Vamos só certificar se é isso mesmo Né Duas pastilhas e uma pinça Só que a pinça a gente já tem né Ah não É Já temos Já temos Já temos a pinça já Então Vamos lá Freios Duas pastilhas Beleza O nosso cliente Ele não quer 100% Galera Ele só quer que fique acima de 60% Deixa eu até dar uma olhada ó Acima de 60% Pra ele já tá bom Então Montar Ô caramba Que maravilha 100% Olha aí ó E A pinça A pinça A pinça Acima de 60% Perfeito É o que o cara quer Então Tá de boa Não vou comprar pinça Olha aí Já do outro carro Que a gente teve tecnicamente um prejuízo Aqui a gente Aqui a gente Né A gente errei No caso Não vai ter tanto prejuízo A gente vai descontar nesse carro aqui E a outra roda é essa né É As outras duas rodas tá ok Vamos montar Não Aqui Beleza Pinça nova Aqui Mesma coisa Usadinha Show de bola Não Cara Eu só Não 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 Volta Aqui Montar Montar Rodita Show Olha o cara Coloca até uma Uma tampinha ali Bacana Vamos ver Carlist Ok Ah Preço total Ganho Foi fácil Né Foi bem fácil Esse carro Olha a quilometragem dele É 30 mil km É pouca coisa Cara 30 mil km O carro tá nessa situação Cara É o carro que Sei lá Ah mano O cara vive na praia Só pode mano Então vamos entregar mais esse daqui E tá aí galera Dois carros finalizados em um vídeo Né Estamos pegando o jeito aqui desse game Então Olha Passamos de level Passamos de XP Onde é que a gente muda isso aqui Inventar Notas Configuração de menu Carga de partida Guardar Ah Guardar partida Vamos lá Salvar o jogo Importante Cargos Inventar Não Tabela Notas Notas E peças Ué Sei lá Sei lá o que que eu fiz Onde é que eu Ah Acho que é aqui Peraí Não Não é aqui Acho que é aqui Nessa parada Aqui Aí Exatamente O que que é isso aqui Torna mais 50% mais rápido Examina as peças 50% mais rápido Não Eu quero que seja mais rápido para desmontar Então Ok Maravilha Estamos com coisa liberado já E agora liberou esses aqui né Beleza O que eu preciso mesmo dos pontos Então É isso aí galera Vou finalizando já Esse terceiro episódio por aqui Se gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Que você dá demais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima Até a próxima